E agora tem boa notícia, é que dados do IBGE foram divulgados e apontam a cidade de Navegantes como uma cidade que mais cresce aqui em Santa Catarina, uma das que mais crescem, né? Inclusive, o município subiu na posição, no ranking, passando São Francisco do Sul, e isso é muito bom para a nossa região também. Navegantes é uma cidade conhecida no estado de Santa Catarina, principalmente pela localização privilegiada. Quando se pensa em navegantes, a cidade remete ao aeroporto, aos acessos às principais rodovias do estado e também ao porto. Tudo isso afeta positivamente a economia da cidade, que segundo dados divulgados pelo IBGE, tem sido o município que mais cresce no estado. Esse resultado vem a partir de uma desburocratização, de uma simplificação dos procedimentos para a abertura de empresas na cidade. Esse é um dos principais motivos. Claro que também há outros dois grandes fatores que atraem investimentos para navegantes, que é a duplicação da BR-470 acontecendo e a concessão do aeroporto, que vai atrair investimentos, né? 600 milhões previstos na concessão. Isso tudo interligado numa cadeia logística portuária e aí cria um círculo virtuoso, né? Que aí aquece a construção civil, aquece o comércio, aquece todos os serviços. O setor portuário hoje movimenta mais de 45% da economia da cidade. A Portonave gera mais de mil empregos diretos dentro da empresa e movimenta cargas nacional e internacionalmente todos os dias. Grande parte do reconhecimento da cidade de navegantes está diretamente ligada à Portonave. A Portonave vem crescendo e a cidade vem acompanhando este crescimento desde o início das nossas operações há 14 anos atrás. A Portonave hoje é o segundo maior movimentador de contêineres do país. Já passamos aí de um milhão de contêineres movimentados esse ano. Isso reflete em outras atividades complementares e reflete em impostos direto para a cidade de navegantes. Geração de empregos, hoje temos mais de mil postos de trabalhos fixos no terminal, além dos terceirizados, então isso alcança aí a cifra de perto de 5 mil empregos voltados diretamente para o processo de operação portuária. Dados do IBGE apontam que navegantes em 2019 cresceu em 22,5%. Isso significa mais de 4 bilhões de reais, fazendo a cidade sair da 15ª colocação para a 14ª em maior economia de Santa Catarina. Esses números chamam a atenção e fazem com que as pessoas procurem navegantes para fazer de lar ou também o lar das próprias empresas. O que fez a gente escolher a cidade para implementar inclusive a nossa empresa, que é uma empresa jovem, uma empresa nova, mas pela experiência que a gente tem no mercado de logística, a gente acabou aproveitando as oportunidades e gerando novos empregos, novas movimentações de mercadoria, então isso é tudo uma consequência. A perspectiva é de que a cidade continue a crescer exponencialmente. O PIB per capita hoje da cidade, que é o valor do produto interno bruto dividido por cada habitante, chegou a mais de 57 milhões de reais. Vale lembrar que os dados são de 2019, porque os números são divulgados pelo IBGE apenas dois anos depois do fechamento. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Receita, os índices de 2020 e 2021 devem ser ainda mais positivos para a cidade, porque navegantes continua em ascensão. Tudo está convergindo para navegantes e o município está gerenciando isso tudo, com redução de impostos, vai alterar o plano diretor, está simplificando a abertura de empresas para consolidar esse crescimento e acelerar inclusive essa geração de empregos e renda, que obviamente é um círculo virtuoso e isso vai se consolidar em qualidade de vida. Obrigado.